Neste vídeo você vai conhecer as principais ideias, reivindicações e projetos associados ao pensamento iluminista, bem como seus principais pensadores. Daremos sentido a termos como liberdade, igualdade, fraternidade e propriedade. É importante destacar, mais do que uma revolução no campo das ideias, o iluminismo há de servir de base para projetos de reforma, transformação e revolução social e política no final do século XVIII e ao longo de toda a Idade Contemporânea. O primeiro na nossa lista de defensores da liberdade é o francês Voltaire, conhecido como o príncipe dos filósofos. É dele a frase, eu não concordo com nenhuma palavra do que disse, mas defenderei até a morte o seu direito de dizê-las a máxima da liberdade de expressão, opinião e pensamento. Voltaire era um ardoroso defensor da liberdade intelectual e, por isso, há de entrar em choque com a igreja católica e os setores mais conservadores e tradicionalistas da sociedade de seu tempo. E, apesar do seu radicalismo, o pensador Voltaire teve grande influência sobre nobres e até mesmo monarcas como José, da Áustria, e Catarina, da Rússia, que, influenciados pelas ideias do filósofo, vão incentivar os estudos e o desenvolvimento da educação e ciência em seus reinos, vão, muitas vezes, realizar reformas administrativas dentro do espírito da racionalidade, no fenômeno que denominamos despotismo esclarecido ou, ainda, reformismo ilustrado. Exemplo da aplicação das ideias iluministas na tentativa de reforma e administração das monarquias europeias. O segundo dos nossos defensores da liberdade é justamente um destes nobres influenciados pelo Espírito das Luzes, o chamado Barão de Montesquieu. Preocupado com a liberdade dos indivíduos, Montesquieu afirmava que seria preciso controlar o governo, limitar o governo, evitar seus abusos. Para Montesquieu, o poder corrompe, e o poder absoluto dos reis corromperia absolutamente. A única forma de evitar esta corrupção e abuso seria através da vigilância e limitação do poder, o que só pode ser feito por outros poderes. Daí a ideia de Montesquieu dividir em três o poder. Um faria as leis, o legislativo, outro as julgaria, o judiciário, e apenas um terceiro as executaria, o executivo. Deste modo, um poder limitaria e cercearia o abuso, o possível corromper dos demais. Já o mais ardoroso, radical e romântico defensor da ideia de igualdade foi o francês Jean-Jacques Rousseau. Para ele, em estado de natureza, todos os homens em igualdade seriam não apenas livres, mas também bons. Para Rousseau, o homem natural seria um bom selvagem. Seria a sociedade marcada pela desigualdade, ou seja, por regras e leis que defendem os proprietários e dividem as pessoas, a grande responsável por corromper os homens e torná-los maus. Para Rousseau, então, a desigualdade, baseada na propriedade, seria a origem de todo o mal. Para ele, então, a sociedade ideal seria aquela que, distribuindo a propriedade, daria a todos não apenas igualdade de direitos, mas também de condições e oportunidades. Os homens, assim, vivendo novamente em igualdade, não mais entrariam em conflito. Alcançaríamos a fraternidade, onde todos, uma vez, repito, vivendo em igualdade, seriam capazes de, através do diálogo, através do debate, através da política e de um sentimento maior, buscar o bem comum. Aquilo que Rousseau vai chamar de a vontade geral. Para o revolucionário pensador, os homens, uma vez organizados em sociedade, deveriam criar um acordo, um contrato social, objetivo de garantir-lhes as liberdades e igualdades e com a função de construir o bem comum através da vontade de todos. A ideia de que o governo representa este contrato social, esta vontade do povo e que tem a obrigação de garantir a igualdade, vai influenciar os movimentos revolucionários do século XVIII, como o jacobinismo na Revolução Francesa e do século XIX, como os socialistas e anarquistas. Rousseau tem, assim, papel destacado na construção desta era de revoluções, que é o início da Idade Contemporânea. Já bem diferente de Rousseau, temos o pensador irlandês, Adam Smith, um dos grandes nomes do chamado liberalismo econômico. Para Smith, o caminho para a riqueza das nações seria incentivar o trabalho e as atividades produtivas. Para tanto, a liberdade econômica deveria ser assegurada. A liberdade de iniciativa, a liberdade de concorrência, a liberdade de mercado estimulariam o desenvolvimento tecnológico, o aumento da produção de riquezas e, deste modo, esta seria a forma natural e ideal de administrar os negócios e assuntos econômicos. Smith se contrapõe aos monopólios, ao colonialismo, às restrições ao comércio e às intervenções do Estado na economia, sendo, assim, um anti-mercantilista. As ideias de Smith estão diretamente associadas ao capitalismo liberal dos séculos XIX e XX. Hoje, para terminar essa aula iluminada, nada melhor do que lembrar de como estas ideias chegaram até nós. O primeiro dos grandes documentos, o verdadeiro manifesto do iluminismo, é a enciclopédia, organizada pelos franceses Diderot e D'Alembert. O conjunto de obras versava sobre os mais variados temas, ciências naturais, pensamento político, e economia. E foi assim que Diderot e D'Alembert tentaram dar ao mundo acesso a tudo o que se conhecia. É gostoso pensar que, de forma tanto quanto romântica, vivemos esse sonho iluminista. Hoje, quando você, por exemplo, usa a internet para ver este vídeo, está você acessando o conhecimento do mundo, sendo iluminado. Faça a próxima questão. Tchau, tchau. Tchau.